Tayluncidez.com.net E ela joga, e ela joga Com poder da sua rapa elas vão te hipnotizar E ela joga, e ela joga Descendo e subindo, rebolando sem parar E ela joga, e ela joga Com poder da sua rapa elas vão te hipnotizar E ela joga, e ela joga Descendo e subindo Vai, baby! Essa é sua meu parceiro Nivaldo Santana, tamo junto Bora hit, CD, canal Gravisão, divulga Kel Hoje vai ter piseiro, piseiro de paredão Convidei as meninas pra descer até o chão É tudo no sigilo, sem espalha pra ninguém Vai rolar a putaria, pode bater hoje Hoje vai ter piseiro, piseiro de paredão Convidei as meninas pra descer até o chão É tudo no sigilo, sem espalha pra ninguém Vai rolar a putaria, pode bater hoje E ela joga, e ela joga Com poder da sua rapa elas vão te hipnotizar E ela joga, e ela joga Descendo e subindo, rebolando sem parar E ela joga, e ela joga Com poder da sua rapa elas vão te hipnotizar E ela joga, e ela joga Descendo e subindo, rebolando sem parar E ela joga, e ela joga Com poder da sua rapa elas vão te hipnotizar E ela joga, e ela joga Descendo e subindo, rebolando sem parar Vai papá E ela joga, e ela joga Com poder da sua rapa ela Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma